Agora preste atenção você pai, você mãe, que tem um filho matriculado na rede municipal de ensino. A Prefeitura de Tres Lagos anunciou a reabertura do cadastro para a distribuição do kit de alimentação para os estudantes. O cadastro será entre os dias 17 e 21 de maio e é destinado aos pais que têm filhos recém-matriculados na rede municipal de ensino ou que não fizeram o cadastro anteriormente e agora querem receber os kits. Para receber, é necessário realizar o cadastro na unidade de ensino em que o aluno está matriculado. Os alunos que recebem o benefício Bolsa Família também precisam realizar o cadastro. Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 16.023 alunos matriculados. Deste total, 13.862 estão cadastrados para receber o kit alimentação. Com esta reabertura para o novo cadastro, deve contemplar as novas matrículas de acordo com a Secretaria de Educação. Quem já realizou o cadastro anteriormente pode ficar tranquilo, pois ele é válido para todo o ano de 2021, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação. As entregas dos kits para os alunos cadastrados ocorrerão enquanto durar o período de aulas remotas em razão da pandemia do coronavírus. Legenda Adriana Zanotto